Nessa madrugada o Senhor falava comigo através dessa palavra, lá no Salmo 13. A verdade é que a gente muitas vezes se cansa, né? Muitas vezes a gente pergunta algumas coisas a Deus. Eu não sei como é que está o teu coração e de todo coração, eu espero que você esteja bem. Mas, muitas vezes a gente não está bem. Quando o salmista escreveu aqui, esse Salmo, ele não estava bem. Ele estava cansado, ele estava com o coração muito triste. E aí ele começa agora a perguntar ao Senhor algumas coisas. E eu quero ler com você aqui e você vai se identificar. Quando ele pergunta, até quando, Senhor? Salmo 13, verso 1. Até quando, para sempre, te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações? Inquietação. E tristeza no coração dia após dia. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Ele pergunta até quando, quatro vezes aqui. Até quando? Ele está cansado. Passou muito tempo, Deus. Muito tempo, Deus. E aí no verso de número 3, ele diz, Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Ou do contrário, eu dormiria o sono da morte. Ele já estava desfalecendo aqui. A sensação de morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. Olha, a vitória dos inimigos. Sobre mim, sobre o salmista, sobre você. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. O salmista estava com a sensação tão ruim de morte. Coração atribulada, inquietação. Que ele começa agora até a imaginar os inimigos dele felizes pela derrota dele. Pelo fracasso dele. Mas aí depois ele encerra esse negócio. Diz, ó, Senhor, eu, apesar de tudo isso que está acontecendo. Dessas provações, dessas inquietações. Verso 5, ele diz, Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta ou se alegra. Em tua salvação. E eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Aleluia! Amado, amada. Todos nós passamos por essas situações e isso nos faz lembrar das palavras do próprio Jesus quando ele disse lá em João no capítulo 16 e versículo de número 33. Ele diz, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus! A gente vê aqui, no livro dos salmos, Um terço dos salmos escritos é caracterizado pelo lamento. Desabafos. Isso acontece aqui com muita frequência. Por exemplo, lá no salmo 3, O rei Davi, ele estava muito triste porque O filho dele, Absalão, tinha se rebelado contra ele. E ele desabafa, ele lamenta, ele fala das lágrimas dele, da dor do coração dele, mas depois ele fala, ele confia, ele percebe que a presença, que o cuidado de Deus estava sobre ele. Ele reafirma a sua confiança em Deus, ele diz, de ti vem a minha salvação, Senhor. Perceba que não é errado, perceba que não é pecado você passar por esses momentos e você desabafar. Pelo contrário, você precisa, sim, se derramar perante o Senhor. Mas o que eu acho interessante aqui é que sempre no final, Isso é muito constante aqui nos salmos. O salmista, ele finaliza dizendo, ó Deus, esse negócio todinho que eu falei é verdade, mas Eu vou confiar. Eu vou descansar. Eu vou cantar. Eu vou cantar ao Senhor, pelo bem que o Senhor me tem feito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo assim a você nessa manhã, olha, meu filho, pode chorar. Chore na minha presença. Meu filho, pode derramar tuas lágrimas na minha presença. Pode abrir, pode rasgar teu coração nos meus pés. Mas confia no meu amor. Aleluia. Confia na minha graça. Confia na minha misericórdia, meu filho. Confia no meu cuidado. Confia e canta. Canta. E eu não estou falando só de cantar uma música, não. Eu estou falando de uma postura de adoração. Eu estou falando em firmeza. Eu estou falando em confiança. Quando a gente confia, quando a gente está firme, a gente se alegra e a gente canta. Aleluia. A gente exalta, a gente adora. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse salmo 13 aqui que eu estou lendo, ele está incluído no grupo dos salmos de lamentação. Nós temos aqui uma oração de Davi. Davi, ele estava num estado quase depressivo aqui, porque ele estava sendo oprimido pelos inimigos dele. A gente vê aqui as palavras de Davi, os questionamentos, a gente vê que ele se sentia esquecido, que ele se sentia desprezado por Deus. Ele achava que ele estava abandonado aqui por conta dos perseguidores dele que estavam se levantando. E ele estava agoniado com isso, suplicando ao Senhor, Senhor, ilumina os meus olhos porque eu estou sentindo que eu vou morrer nesse negócio. Aleluia, aleluia. E aí ele começa a dizer, Senhor, até quando, até quando, até quando, até quando? Ou seja, quanto tempo, Deus? Isso ainda vai continuar. Quanto tempo, Senhor, isso ainda vai durar? Isso vai se estender ainda por quanto tempo, essa situação? Mas eu falo a você que o tempo de Deus não se mede por seu tempo. O apóstolo Pedro, ele disse lá em 2 Pedro, no capítulo 3 e 8, Eita, como isso é difícil de ouvir. Um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Ou seja, a concepção de tempo de Deus é muito diferente da minha e da sua. Mil anos é como um dia para o Senhor, e um dia é como mil anos. Como é isso, Clarissa? Olha, tem coisas que não tem muita explicação. E a gente fica até confuso quando a gente tenta entender. Como assim, um dia para mim é mil anos para Deus, e mil anos para Deus é um dia para mim, um dia para Deus, né? Mas é só Deus querendo dizer assim, olha, minha filha, o teu tempo não é o meu tempo. No mundo espiritual, no sobrenatural, é tudo diferente do que você pensa. Aleluia, o trabalhar de Deus acontece em outra dimensão, vai muito além do tempo contado pelos homens, das horas do relógio. A primeira pergunta difícil que o salmista faz para Deus é, Senhor, até quando te esquecerás de mim? Isso aqui é o sentimento, amado. É o meu sentimento, é o teu sentimento. Você já se sentiu esquecido por Deus? Ou você está se sentindo esquecido pelo Senhor? Por mais que, lá no fundo, lá no teu íntimo, você saiba que Deus não esqueceu você? Mas você se sente tão só que por alguns momentos parece que Deus não está percebendo tudo o que está acontecendo aí, porque Ele não está se movendo. Essa é a sua percepção. Mas aí Deus vem na sua palavra e Ele responde de uma maneira muito linda. Lá no livro de Isaías, no capítulo 49, versículo de número 15, Ele diz, porventura ou por acaso, uma mulher pode esquecer do filho dela que cria? Que não se compadeça dele, do filho do seu vento? Ou seja, pode uma mulher não se compadecer do seu filho? Veja, é uma pergunta que a resposta é óbvia. A gente, como mãe, a gente sabe que a gente deixa de comer para dar o filho, a gente deixa de se esquentar para dar o casaco ao filho, a gente deixa de fazer as nossas coisas para fazer as coisas para os filhos da gente. Não é verdade? É. Embora tenha algumas mães, são exceções, que não ajam dessa forma, eu fico horrorizada, mas não é regra. A regra é, que eu sempre costumo dizer que é um negócio meio espalhafatoso, mas é verdade. E a mãe, ela pula dentro de um rio, abre a boca do jacaré para tirar o filho lá de dentro. Isso é uma verdade. A mãe se joga na frente de uma bala para não deixar o seu filho morrer. Essa é a regra. Deus deu o instinto natural à mãe. E a mãe, ela faz o possível para defender a sua cria. É assim com o ser humano, é assim com os animais. Aí o Senhor faz uma pergunta aqui para dar uma sacudida na gente e dizer assim, olha, você que está pensando aí que eu estou esquecido de você, eu não estou não. Eu não estou esquecido de você. Ainda que as coisas estejam acontecendo e você pense que fugiu do meu controle, não fugiu não. Pode uma mãe esquecer do seu filho que cria? Que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí ele sabendo que tem algumas exceções, ele mesmo responde, Ainda que esta mãe se esquecesse do seu filho, o maior amor aqui na terra que é o amor de mãe, ainda que haja algumas exceções e uma mãe venha a se esquecer do seu filho, alguma mãe venha a destratar o seu filho, alguma mãe fuja do propósito de mãe, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Ou seja, Deus está dizendo aqui, não existe possibilidade, meu filho. Não existe possibilidade, filha amada. Eu não me esquecerei de ti por nenhum momento. Deus está dizendo nessa manhã. Aleluia! Porque a gente se esquece. A gente se esquece das pessoas, a gente se esquece das coisas. Quantas mães que por mais que amem seus filhos, não já se esqueceram? Por algum, alguma falha de memória? Né? A gente vê aí um pai que, ou uma mãe mesmo, já aconteceu. Que mudou a rotina dela, ela ia levar o filho pra... Pra creche, e aí, eu não sei como foi. E aí, a mãe se perdeu, esqueceu que o menino estava na cadeirinha dormindo, foi trabalhar, fechou o carro. Meu Deus, que tristeza. Ainda que falha a memória. A gente é falho. A gente esquece. A gente esquece onde a gente colocou a chave da casa. A gente esquece onde a gente soltou o celular. Né? A gente, quando vai no supermercado, a gente esquece de... Meu Deus do céu, isso é tão ruim. Tem que ir de novo. Por quê? Porque eu esqueci o colorau. Hum, se esquece. Quando a gente tá numa conversa, a gente tá conversando, 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 aí depois vai... O que eu tava falando mesmo? Meu Deus, esqueci. Peraí, deixa eu voltar. Esqueci. Mas olha, todo ser humano tem esse mesmo problema. Todo ser humano tem esse mesmo problema. O neurocientista Ivan Esquerdo, ele diz que esquecer faz parte de uma memória saudável. Não fica aperreado não quando você esquece das coisas não, viu? Isso é comum. Isso é normal. Muitas das informações que vão pra memória, depois de alguns minutos, depois de alguns segundos, elas somem. Isso aqui é um mecanismo da mente mesmo, pra limpar a mente, pra otimizar o trabalho do cérebro. Imagina se tudo ficasse na sua cabeça pra sempre. Eita Deus, era um depósito de lixo. A gente não ia conseguir focar mais em nada, porque a mente ia estar abarrotada de informações. Por que você precisa lembrar o que é que você falou ontem, o que é que você fez às três horas da tarde da semana passada, o que é que você comeu no ano passado, no jantar de final de ano, onde você estava? Imagina se você se lembrasse de tudo o que você já fez na vida inteira. A gente precisa esquecer, e isso é normal. Embora tenha algumas mulheres que tenham habilidades sobrenaturais de se lembrar de coisas incríveis, né? Assim, aliás, é uma habilidade incrível de se lembrar de coisas pequenas, coisas que a gente considera sem importância. E coitado dos maridos, viu? Eu estou falando aqui de esquecer, que Deus não se esquece. O ser humano esquece. Coitado dos maridos, quando a mulher vai para uma discussão, o marido fica acabado, porque ela lembra de cada detalhe. Você falou isso e isso a tal hora, você estava com aquela roupa sentado naquele lugar, e você falou desse jeito, e eu vi como você olhou naquela situação para aquela pessoa, e você disse, você trincou os dentes, mas no dia 19 de maio de 1954, eu estava lá com meu avô, com meu bisavô, e você sentou naquela... Meu Deus do céu! Mas não é regra. São exceções. São exceções. E existe uma mulher, uma americana, que ela não esquece de absolutamente nada. Ela lembra tudo o que ela comeu. Ela lembra as horas, os minutos, os segundos. Ela não esquece. É um problema na memória que ela tem. E isso trouxe para ela alguns problemas psiquiátricos. Ela sofre para levar uma vida normal. Então, eu estou querendo dizer a você aqui, que o ser humano, ele precisa esquecer, e ele esquece. E, baseado nessa... Nisso que o ser humano tem de esquecer, nesse fato, a gente começa a achar também que em alguns momentos somos esquecidos por Deus. mas, amado, amada do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo assim, eu não estou agindo de acordo com as suas limitações. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu não me esqueço de você. Olha que lindo, diz aqui o Salmo 139. O salmista diz, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, veja a capacidade que Deus tem. De longe, Tu entendes o meu pensamento. Olha que coisa linda, amada. Você não precisa se esforçar para colocar as melhores palavras na sua oração, não. Amantíssimo Deus Soberano Pai. Se você quiser falar, você fala bem bonito para Deus, mas, para Deus é a mesma coisa, porque Ele está olhando o que está lá dentro. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, ou seja, você não está sozinho, você está andando, o Senhor te cerca. O meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Verso 4 do Salmo 139, Ele diz, Ainda a palavra não me chegou a boca, ou seja, não havendo ainda palavra alguma na minha, língua, Senhor, o Senhor já sabe o que é que eu vou falar. Aleluia. Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu fizer no inferno a minha cama, o Senhor vai estar lá também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me sustentará. Olha aqui a soberania de Deus, olha aqui a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Aleluia. O salmista, ele tinha essa convicção, ele sabia que Deus sabia de tudo, podia tudo, e estava em todos os lugares. E aí, sabendo disso, amada, amado do Senhor Jesus, eu pergunto, agora sou eu que vou perguntar, será que Deus realmente esqueceu você? será que você vai continuar nutrindo esse sentimento de que está sendo esquecido pelo Senhor? Aleluia. Deus está dizendo, eu estou trabalhando, eu estou vendo tudo, eu estou ligado, aleluia, aleluia, eu não durmo, e eu não descanso, não tiro o cochilo, eu estou atento, até uma mãe pode se esquecer do filho dela que amamenta, do filho dela que gerou no seu ventre, mas eu não me esquecerei de você. Olha que coisa linda em Isaías, capítulo 59, versículo de número 16, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Aleluia, você está gravado nas palmas da mão de Deus. Ainda que esses que estejam ao teu lado te rejeitem, o Senhor não vai te rejeitar, ainda que muitos te deixem, o Senhor não te deixará. Reflita nessa palavra, amada, e sinta o abraço de Deus nessa manhã, te aconchegando, te acolhendo, dizendo, olha minha filha, olha eu aqui, aleluia, eu estou presente, eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Eu não me esquecerei de ti. Ele pergunta, até quando, Senhor, te esquecerás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto? Aleluia, aleluia. Mas o Senhor, Ele diz, eu não me esqueci, e eu não me escondi. O problema é que muitas vezes estamos tão afastados, o problema é que muitas vezes estamos tão frios, estamos tão bloqueados emocionalmente, espiritualmente, que nós é que nos esquecemos de Deus. e a sensação é que Deus nos esqueceu, e a sensação é que Deus nos esqueceu, sabia? Não tem um negócio assim, aquele amigo que a gente não vê há muito tempo, eu não gosto disso, mas tem um negócio assim, dizer, ah, tu me esquecesse, rapaz, cadê você? Esqueceu de mim, foi? mas às vezes é a gente que esqueceu dele, por que a gente não procurou? Próxima vez que você vê um amigo seu que você não vê há muito tempo, não diga isso pra ele não, porque você também podia ter ido lá e ligado, e marcado encontro, e procurado. Isso se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Quando a gente diz que Deus esqueceu de nós, é muitas vezes porque nós nos esquecemos dele. Porque Deus está disponível 24 horas por dia. Deus está de braços abertos o tempo todo. Meu irmão, tem ninguém nessa terra aqui que está o tempo todo de braços abertos pra gente, tem hora que eu procuro meu marido, meu marido está trabalhando, chega em casa mais de meia noite, tem hora que eu procuro minhas filhas, que eu tenho vontade de dar um abraço, e ela está na escola, outra está no reforço, outra está na casa da vovó, ó, diga meu Deus do céu, tem hora que eu quero um amigo, e não tem ninguém de braços abertos pra mim, pra me ouvir, pra me abraçar, pra eu chorar no ombro dele, não tem. Veja que grande privilégio, você saber que Deus está disponível 24 horas pra você de braços abertos, Ele está fazendo o que ninguém nessa terra faz por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que esse sentimento de esquecimento, ou de se sentir esquecido por Deus, batem retirada nessa manhã, o inimigo tem se aproveitado desta sensação que paira sobre você nesses últimos dias, mas Deus já confirmou nessa palavra de hoje, que Ele está presente, que Ele está atento, e que ainda que a mamãe esqueça do seu filho, Ele não se esquecerá de você. e se você esqueceu dEle. Eu quero convidar você pra orar nessa manhã. Nós vamos falar com Deus juntos agora. Já são nove horas mais sete minutinhos aqui na sua Nova de Paz. Todos os dias, às nove horas, nós temos esse momento de oração. Nós temos esse momento de intimidade com Deus. Nós temos esse momento onde Deus fala conosco na palavra, como Ele já falou agora, e agora nós vamos falar com Ele. E vamos nos unir agora. É levar os nossos pensamentos aos céus, para falar com o nosso Deus, para falar com o nosso amigo fiel, para falar com o nosso Pai amado, para falar com o médico dos médicos, o justo juiz, o advogado fiel. Vamos falar com Deus, com Jeová Rafa, que cura toda e qualquer enfermidade. E que está assim, venha minha filha, o tempo todo, três horas da manhã, madrugada, ele está assim do mesmo jeito. Meio dia, ele não para para almoçar não. Ele não fez essas portas do céu para almoçar lá com os anjos não. Ele está assim ó, de braços abertos para você.